Eita, gente, confira agora o exato momento que o Andin pediu a Dani em namoro, ao vivo. É babado, hein? Confira o vídeo até o final e deixe nos comentários a sua opinião e o que é que vocês acharam disso tudo. Eita, como tá menina, o Loki. Nossa, mas o... Cadê o nosso galã, hein? Mulher. Passa, não! Não! Ei, que vai me dar coragem. Só tá falando de negar errado. Ei, que eu tô passando com a Dani apaixonada. Não! Aí, pera, pera. Tem que falar. Não! Você tem que ter. Primeiro, tipo, eu sou muito ruim pra esses negócios. De entregar e falar, porque esses negócios são muito ruins. Mas, tipo, eu não imaginava que eu ia namorar alguém ou pedir pra namorar alguém. Não sei se tu vai aceitar ou não Mas aí tipo, foi passando um dia e isso não tava na minha cabeça Não tava na minha cabeça de jeito nenhum E aí um dia foi passando, foi passando E aí eu senti uma conexão E aí... Que louco! Ufa! E aí Dani? Aceita! 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 Aplausos 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 Gente! Tô namorando Tá nervoso? Aplausos 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 Obrigado.